Olá, você é concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática e de raciocínio lógico, e na aula de hoje, galera, nós vamos falar sobre lógica dedutiva, argumentativa e principalmente da quantitativa, que é um dos quesitos muito cobrado aí por bancas tipo FGV, FCC, essas duas principalmente. Exaf também, a CESP é mais maneirinha, não cobra muita questão com relação à lógica argumentativa, quantitativa. Mas a FCC e a FGV, elas são aí campeãs nesse quesito aí, beleza? Então, se você vai prestar algum concurso cujas bancas são essas, com certeza isso faz parte do seu edital. Beleza? Vem comigo então, vamos entender o que é essa forma lógica de resolver aí alguns exercícios. Então, na aula de hoje, a gente vai falar aí sobre a lógica dedutiva, argumentativa e quantitativa, mas de forma bastante prática. Vamos dar aí algumas definições aí, breves, e já vamos partir para resolução de problemas. Por quê? Até porque não tem muita coisa de se falar com relação à lógica quantitativa. Porque ela é uma coisa prática mesmo, você não vai encontrar muita teoria sobre ela. Você pode procurar aí nos mais diversos livros, você não vai encontrar muita coisa com isso. Ela é muito prática mesmo, é a resolução, é a aplicação, ok? A gente vai ter que usar de deduções e cálculos matemáticos aí. Por isso, o raciocínio lógico, dedutivo, argumentativo e quantitativo exige que o aluno interprete informações e busque as relações existentes entre o que foi apresentado e os conhecimentos adquiridos. No caso, o número e suas relações, sejam elas de ordens geométricas, algébricas ou de tratamento das informações. Para isso, é necessária uma boa base teórica de matemática. Então, esse é o principal quesito para você se dar bem nesse tipo de lógica. Ter boa base matemática, ok? Então, uma dica lá, que aqui para você se dar bem em provas envolvendo esse assunto, é o aluno deve direcionar seus estudos em estruturas lógicas tais como, olha só, coisas da matemática. Diagramas de Venn-Euler, PA, PG, função do primeiro e segundo graus, porcentagem, regra de três, combinação, probabilidade. Isso aqui são alguns dos assuntos que são fundamentos nessa lógica quantitativa. O aluno tem que ter essa base aqui. Se você não tiver essa base, com certeza você vai ter dificuldade em alguns exercícios, beleza? Muito embora a gente vai estar dando todo apoio aqui, mas exige de você, assim, esse quesito, né? Esse pré-requisito, que é o conhecimento básico dessas informações aqui. A prova não costuma ter pegadinhas, é muito bem elaborada e objetiva. O candidato deve conhecer o conteúdo programático e saber desenvolvê-lo corretamente. Assim, porque esse tipo de questão, às vezes o aluno fala assim, professor, ah, isso aqui é uma pegadinha. Não tem pegadinha em provas, galera. O que existe é má interpretação textual. Você tem que ler com muito cuidado, saber interpretar, para você saber resolver o exercício. Aí você não interpreta direito e fala, ah, isso aqui é pegadinha. Não, não tem nada de pegadinha, essas bancas são sérias, não fazem esse tipo de coisa, não. Pode ter certeza. Então, vamos lá, galera? Raciocínio lógico, dedutivo, argumentativo e quantitativo. Primeiro exemplo. Uma das questões que envolve muito raciocínio, esse tipo de raciocínio, é encontrar números sequenciais. A banca FGV, por exemplo, é uma campeã de fazer essas coisas. Ela dá uma sequência e pede para você determinar o próximo. A FCC também faz isso. Dá uma sequência de números e pede para você encontrar qual é o próximo dentro da lógica da formação daqueles números lá. Então, nós vamos treinar um pouco como que se encontra a lógica numa sequência de números. Beleza? Vou criar alguns casos aqui. Bom, um exemplo inicial. Assinale a alternativa que completa a seguinte série. Eu nem vou colocar as alternativas para não induzir você a nada. Olhe para esses números e tente encontrar uma lógica nessa sequência. Você tem 9, 16, 25, 36. Aí o aluno pensa, 9 para 16, 7. 16 para 25, 9. 9 para 36, 11. Opa, professor, olha aqui. 7, 9, 11. Eu estou trabalhando com números ímpares. Então, qual que seria o próximo? 13. Então, 36 mais 13, 49. Opa, uma lógica. Beleza, encontrou o próximo número. Da forma como está disposto, essa lógica que você enxergou está certa. Professor, eu não vi assim. Eu enxerguei como 9, ele é resultado de 3 vezes 3. É um quadrado perfeito. Ah, tá. Raiz quadrada de 3. 3 ao quadrado é 9. 16, professor. 16 é 4 ao quadrado. 4 ao quadrado é 16. 25, professor. 25 é 5 ao quadrado. 5 ao quadrado é 25. 36, professor. É 6 ao quadrado. Então, eu tenho 3 ao quadrado, 4 ao quadrado, 5 ao quadrado, 6 ao quadrado. Qual que seria o próximo? 7 ao quadrado, que é exatamente 49. Então, observe que eu fiz duas analogias diferentes, mas ambas me levaram ao mesmo valor. Portanto, de acordo com as alternativas, agora sim eu vou colocá-las, a resposta correta, o próximo é 49. Beleza? Isso que é encontrar o valor de uma sequência. Agora eu vou dar algumas dicas que vai ajudar você a encontrar essa sequência. O problema do aluno é o seguinte, ele me diz assim, professor, eu não sei por onde começar, como que eu faço a análise dessa sequência? O ideal é você pensar sempre assim. A princípio, você desconfia sempre de uma soma ou de uma subtração. Os números, quando são colocados em sequências, ele tem que obedecer isso. Ou é uma soma de um número constante, ou é uma diferença de um número constante, ou é uma soma de números alternados, hora soma um, hora soma outro, hora soma um, hora soma outro, ok? Ou diferença de números alternados, hora diminui por 2, hora diminui por 3, depois por 2, depois por 3, depois por 2, depois por 3, entenderam? Números alternados. Pode ser resultado de um produto de uma constante, vezes 2, vezes 2, vezes 2, ou vezes 3, vezes 3, vezes 3, é uma constante. Pode ser resultado de uma divisão de uma constante. Dividido por 2, dividido por 2, dividido por 2, ou dividido por 3, dividido por 3, e assim por diante. Pode ser uma potência, elevado a uma potência constante. Você eleva, depois eleva, depois eleva, e assim vai sucessivamente. Enfim, são N situações que podem acontecer. Mas é importante que você entenda, apesar do concurseiro, que seja uma ou outra, vai estar sempre fundamentado nas operações matemáticas. Soma, subtração, multiplicação, divisão, potenciação, radiciação. Aí pode ser uma progressão, tanto aritmética quanto geométrica. Pode ser uma série de Fibonacci. Então, são N casos aí. E aí, conforme você for treinando, você vai ficando bom nisso daí. Então, vamos lá? Agora que você já sabe como se posicionar diante disso, vamos treinar aqui algumas sequências, beleza? Olha só, primeira sequência que nós temos aqui. 12, 13, 15, 18, 22, 27, 33. Dá uma pausa, depois você acompanha a solução que eu vou dar aqui. Tenta você encontrar essa sequência. Vamos lá. Olha só, 12 para 13, 1. 13 para 15, 2. 15 para 18, 3. 18 para 22, 4. 22 para 27, 5. 27 para 33, 6. Qual é a lógica presente aqui? Está aumentando uma unidade a mais na minha soma. Então, do 33 para o próximo, vai aumentar quanto? 7. 33 mais 7, 40. Pronto. Descobrimos o próximo número. Belezinha? Conseguiu encontrar? Parabéns se conseguiu. Professor, eu não consegui. Não consegui visualizar isso, não. Beleza, vou colocar mais um para você treinar aqui. 4, 11, 17, 22, 26, 29, 31. Tenta encontrar a lógica nisso daqui. Dá uma pausa. Vem comigo agora. 4 para 11, aumentou quanto? Aumentou 7, professor. 4 para 11, 7. 11 para 17. Opa, professor. 6. 17 para 22, 5. Aqui está. 17 para 22, 5. 22 para 26, 4. 26 para 29, 3. 29 para 31, 2. Qual vai ser o próximo? O que está acontecendo? Aumentou 7, depois aumentou 6, aumentou 5, aumentou 4, aumentou 3, aumentou 2. O próximo vai aumentar? 1. Então, daqui para o próximo, vai aumentar 1. 31 mais 1, 32. Então, quem é o próximo número da sequência? 32. Tranquilo? Beleza, professor. Esse eu consegui acertar. Foi mole. É, né? Então, vamos lá. Vamos ver esse aqui. 33, 30, 28, 25, 23, 20, 18. Opa. Vamos lá? 33 para 30, 3. 30 para 28, 2. 28 para 25, 3. 25 para 23, 2. Na verdade, né? Menos 3, menos 2, menos 3, menos 2. Está diminuindo, né? Depois, 23 para 20, 3. 20 para 18, 2. Qual é a lógica disso daqui? Hora diminui 3, hora diminui 2. Hora diminui 3, 2. 3, 2. Quanto vai diminuir para o próximo? Próximo, 3. Então, 18 menos 3, 15. Pronto. É o próximo número da sequência. Estão captando aí? Beleza, né? Olha só, mais um aqui. 5, 11, 19, 29, 41. O que eu tenho? 5 para 11, 6. 11 para 19, 8. 19 para 29, 10. 29 para 41, 12. Qual é a lógica que eu estou encontrando nesses números? Observe que são números pares. 6, 8, 10, 12. Portanto, o próximo vai ser quanto? 14, 41. Com 14, 50 e 5. Pronto. Encontrei o próximo número da sequência. Estão captando, galera? Como que é? A lógica, geralmente, ela está fundamentada em uma adição ou em uma subtração. Geralmente. Mas nem sempre. E tem casos que ela vai estar fundamentada em outra operação. Olha só isso daqui. Eu tenho 1, 3, 9, 27, 81, 243. O que aconteceu aqui? Se eu multiplicar o 1 por 3, vai dar 3. Se eu multiplicar o 3 pelo 3, vai dar 9. Se eu multiplicar o 9 pelo 3, dá 27. Se eu multiplicar o 27 pelo 3, dá 81. 81 pelo 3, dá 243. Portanto, para encontrar o próximo, é só multiplicar o 243 por 3. Olha aqui. 2, 4, 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. Vai 1. 3 vezes 2, 6. E 1, 7. Portanto, 729. Pronto. Resolvido. Esse já foi um caso de produto. De multiplicação. Ok? Belezinha? Tranquilo? Professor, eu encontrei uma outra lógica. Chegou 729? Conseguiu enxergar isso? Beleza. Não existe só um caminho. Nem sempre a lógica vai ser um único caminho. Vai ter casos que pode ter mais de uma forma de você chegar na resposta. Beleza? E agora? Olha só. 1.024 caiu para 512. Bom, isso daqui é a metade desse valor. Então, foi dividido por 2. 512 para 256. 256 é a metade. Dividiu por 2 de novo. 128 é a metade. Dividiu por 2 de novo. 64 é a metade. Dividiu por 2 de novo. Então, quem vai ser o próximo? 64 dividido por 2. que vai ser a metade, 32. Pronto. Então, 1 era multiplicação. Agora o outro foi divisão. Beleza? Olha só a outra situação. 1, 1, 2, 2, 4, 4, 8, 8. Qual é a lógica presente? Professor, ele começou com 1. Aí ele repetiu 1. E 1 com 1, 1 mais 1, deu 2. Aí ele repetiu 2 e somou 2 mais 2. Encontrou 4. Repetiu 4. Somou 4 mais 4, 8. Repetiu 8. Então, soma 8 mais 8, 16. Pronto. Está resolvido. Encontrei a lógica presente nos exercícios. O próximo vai ser 16. Beleza? E aí vai repetindo e vai embora. Ok? Então, 16. Olha só mais um. 3, 7, 15, 31, 63. Vamos lá. De 3 para 7, 4. De 7 para 15, 8. De 15 para 31, 16. De 31 para 63, 32. Olha a lógica presente. Eu tinha 4. Depois dobrou, foi para 8. Depois dobrou, foi para 16. Depois dobrou, foi para 32. Então, qual que é o próximo? Eu tenho que dobrar. Dobrar quanto? Dobrar 64, que é o dobro de 32. Um foi dobrando para o outro. Entendem? Então, 64 mais 63, 127. Pronto. Resolvido. Beleza, galera? Ó. E esse? 2, 6, 8, 18, 54, 162. Olha só. De 2 para 6. Você pode pensar. Professor, 2 para 6 é 4. De 6 para 18. 6 para 18 é 12. De 18 para 54. Vixe, professor. Eu não estou encontrando lógica nisso aí. Está meio complicado. Não é soma. Ah, beleza. Então, apaga. Não é soma. Você tentou a soma, não deu? Bom, mas 6 de 2 para 6, eu posso multiplicar por 3, professor. Pode? Pode. 2 vezes 3 é 6. Ah, tranquilo. 18, professor. 18, 6 vezes 3 é 18, professor. Beleza. Ah, professor, 54. Então, 3 vezes 18 é 54. Está certo? Aí, aqui, 162. 3 vezes 54, 162. Está certo. Então, qual que seria o próximo? Só multiplicar por 3. 162 vezes 3 vai dar 486. Pronto. Está resolvido. Encontrei o próximo. Para nós fecharmos, não poderia deixar de falar a respeito dessa sequência aqui. Talvez você encontre alguma estranheza nela, porque não é uma sequência muito comum, onde a gente aplica aqui soma, subtração ou multiplicação. Essa sequência é chamada de sequência de Fibonacci. O que é a sequência de Fibonacci? A sequência de Fibonacci é uma sequência de números, aonde, a partir do segundo, a partir do segundo número da sequência, o termo vai ser sempre igual à soma dos anteriores. Então, eu tenho 1 e 1. Quem é o terceiro? 2. Ele é resultado da soma dos dois anteriores a ele. 1 mais 1, 2. Quem é o próximo? 3. Por quê? Porque ele é resultado da soma dos dois anteriores. 2 mais 1, 3. Quem é o próximo? 5. Porque ele é resultado da soma dos dois anteriores. 3 mais 2, 5. Quem é o próximo? 8. Por que 8? Porque ele é resultado da soma dos dois anteriores. 5 mais 3, 8. Quem é o próximo? 13. Porque ele é resultado da soma dos dois anteriores. 5, 5 mais 8, 13. Portanto, quem será o próximo? 20 e 1. Por quê? Porque ele vai ser resultado da soma dos dois anteriores. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho. E com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para apresentar a nossa super proposta pedagógica para você que acabou de assistir essa pequena aula aí. É um pequeno trecho dessa aula demonstrativa para o Banestes. Nós do Lá Concursos preparamos um curso top de linha, ponto a ponto, digital, super atualizado e super competitivo com esse nível de qualidade das aulas do professor que você acabou de assistir. Temos três professores para esse curso, para essa caminhada. O professor Signe Martins de Língua Portuguesa, um dos melhores professores de português do Brasil. O professor Jefferson Fiel, professor top de linha. E o professor Luiz Antônio, o responsável pelo Lá Concursos. Gente, olha só, quero fazer um chamamento para vocês. Nós do Lá Concursos estamos no ar há nove anos e durante esse período de 2010 até a presente data nós atendemos a todos os concursos de carreiras bancárias no Brasil com milhares de pessoas aprovadas nesse período. Gente, papo reto. Nós temos conhecimento, nós temos know-how. Nosso curso tem projeto pedagógico diferenciado. pode ter certeza absoluta, se você vier matricular conosco, dê uma chance, dê uma chance, você não vai se arrepender. Está certo? Então, vem para o Lá Concursos. Você pode continuar assistindo a essa videoaula e o curso completasso, ponto a ponto, por apenas dez parcelas aí. Aliás, dez parcelas aqui de R$ 30,00 é o seu investimento no Baneste 2018. Pode vir que você não vai se arrepender. Inclusive, nós temos uma cláusula de garantia para este curso online do LAC. Saiba mais, clica lá no chatzinho e conversa com as nossas atendentes. Forte abraço, fico com Deus e espero vocês aqui no LAC. Fui, tchau.